Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria revê-los aqui através do canal do YouTube. A gente consegue matar um pouquinho a saudade e muito em breve eu tenho certeza que nós estaremos nos abraçando com carinho lá na nossa casinha da fraternidade, irmão Angéria e Cláudio. E lembremos sempre de separar o nosso recipiente com água, que será fluidificada. E vamos à prece, antes de iniciar nosso estudo, que hoje terá como tema o perdão. Mestre amado e querido, Mãezinha Santíssima, esteja conosco em mais um dia de estudo, de aprendizado, dessa doutrina tão esclarecedora, que tanto consola os nossos corações, que possamos aprender, pôr em prática e caminharmos junto ao progresso moral e espiritual, ganhar força e bom ânimo para a prática do bem, da caridade e do amor. Permaneçam conosco, benfeitores espirituais, no estudo dessa noite. Que assim seja. Queridos irmãos, o nosso estudo da noite vai ser sobre o perdão. E vamos ao item 14 do capítulo Bem-aventurados, os que são misericordiosos, na instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, justo por excelência, responde a Pedro. Perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa, tantas vezes, quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a tua mansitude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por te faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Perdoai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Daí, dai, que Deus vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor vos assenteis à sua direita. Então, meus irmãos, perdão. O que o próprio ensino do Evangelho nos traz é, primeiramente, a reflexão. De que somos perdoados tantas vezes. O tempo todo, Deus nos oferece uma nova oportunidade. Na vida, em nossos relacionamentos, certamente, também, já fomos perdoados inúmeras vezes. E, às vezes, até a gente não repara muito, né? A gente está habituado a se preocupar mais com as ofensas que nós recebemos, as falhas que as pessoas têm com a gente, do que com as nossas falhas para com o outro. Porém, é importantíssimo a gente fazer essa reflexão. E é impossível relacionar-se sem perdoar. Sem estar disposto a praticar o exercício do perdão. E o perdão, ele não quer dizer o esquecimento por completo do ocorrido. Até porque esquecer seria ir contra a própria fisiologia do nosso corpo. A memória faz parte do nosso sistema. Mas, perdoar é se libertar. É trazer uma liberdade para o corpo, uma liberdade para o espírito. E viver de forma mais harmônica, mais pacífica. A dificuldade de perdoar está muito relacionada com o orgulho, tema tratado por nós aqui anteriormente. Então, a gente tem que, como o próprio incitamento diz, o esquecimento de si mesmo, né? E a prática do amor e da indulgência. Então, vamos abrir os nossos corações. Vamos entender que a mágoa é algo que só nos causa dor e sofrimento. e vamos nos abrir para o perdão, para o amor, para a compreensão e viver em harmonia, viver bem. Que é para isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para resgatar as nossas falhas, crescer, principalmente nas adversidades. e progredir, progredir sempre, perdoar sempre. Por mais difícil que seja, se ainda não somos capazes de ir lá e apertar a mão daquele que nos ofendeu, façamos uma prece por ele. E essa conexão se estabelecerá no campo vibratório e, certamente, vai nos ajudar a, num futuro próximo, a oportunidade da reconciliação. Então, meus irmãos, vamos, então, agradecer a Jesus por mais esse dia. Vamos fechar os nossos olhos, imaginar Jesus, de braços abertos. E nós vamos em direção a ele, agradecer, abraçar, pedir forças para enfrentar toda e qualquer adversidade que possa haver nesse mundo. Pedir a intercessão de sua mãe e nossa, Maria Santíssima, por aqueles que mais sofrem nesse momento, por aqueles que não têm ninguém ao seu lado, fisicamente. Senhor Jesus, interceda pelos sofredores, continue intercedendo pelos sofredores. E nos encha de bom ânimo, de forças, para a prática do amor e da caridade. Para fazer o que o Senhor confiou em nós, que é sermos instrumentos de paz e de amor. Aproveitamos, Jesus, benfeitores amigos, para pedir que possam fluidificar a nossa água, que será, que servirá de alimento para o nosso corpo e para o nosso espírito. Permaneça conosco, Jesus, Maria Santíssima, todos os benfeitores. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muita paz, muita luz, meus irmãos. Muita paz, muita luz, meus irmãos. Legenda Adriana Zanotto